Talento, é isso Tiago Neves? Sim O que você vai mostrar pra gente aí? Eu vou mostrar o break dance Você dança mesmo? Danço De verdade? Sim Você tem certeza? Tenho Rapaz Eu tenho certeza, eu vou ganhar todos os verdes Isso aí, eu fiz várias perguntas só pra você ser confiante Vai lá e mostra essa confiança na sua arte, que é o break dance Boa sorte Pode entrar, Tiago Neves Olá Tudo bem? Tudo Nome de jogador de futebol? É O que você veio fazer aqui? Eu vim dançar break dance Quantos anos você tem? Tenho nove anos Nove anos E de onde veio esse teu interesse no break assim? Ah sim, meu primo, ele foi morar na minha casa Aí ele começou a dançar, ele me ensinou uns passos Aí eu gostei e fui aprendendo, aí até agora eu danço Vamos ver o que que tu vai aprontar aqui no palco do qual é o seu talento Vamos lá Música A fortaleza E de onde haver estou pronta E de onde virou o seu talento E de onde virou o seu talento E de onde virou o seu talento Criança geralmente é imperativa, né? Gente, ele é anão! Isso não é uma criança! Ae, Thiago! Cansado? Tô! Então tá bom, você já veio, já dançou e acho que a minha amiga Ellen Ganzaroli gostou de você. Você fez uma ótima apresentação e você fez umas coisas aqui que muitos adultos não fazem. Obrigada. Viu? Gostei muito. Nem o Arnaldo muito menos faz, né Arnaldo? Com certeza, absoluto. Muito lindo você. Obrigada. Tomas Rocha, eu quero saber o seguinte, qual é o teu maior sonho? Por que você tá aqui no qual é o seu talento? Meu sonho... É ser famoso e pra um monte de programa, assim. E que todo mundo conheça eu, né? Você pode ter certeza que você vai ficar famoso. Que o qual é o seu talento é visto no Brasil inteiro, até fora do Brasil, né? Uhum. Agora, se você vai pra semifinal, a gente vai saber depois, tá bom? Tá bom, obrigada. Miranda, tu dançou legal, cara. Obrigado. Vai ganhar verde, vai ganhar vermelho. O que tu acha? Vou ganhar verde de todo mundo. Verde de todo mundo? Quero ver. Será? Quero ver. Vamos começar a brincadeira que é séria agora. Ellen. Você. Não sei. Você, 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 você. Vai levar verde! Obrigado! Aê! Olha, como eu não tô confiando no voto de ninguém aqui, eu vou me adiantar, tá? Obrigado! Agora, eu não sei quem eu chamo primeiro. Você, 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 você. Vai, Miranda! Velho, quiseram eu com nove anos de idade, tá dançando e sai tudo. Obrigada! Um votinho aqui pra tu ir pra semifinal. Tá na mão do tio Thomas Rott. Será que ele vai pra semifinal? Tio, é com você. Meu amigo, meu amigo Thomas Rott, e que entende muito de dançar break na Praça da Sé. Tiaguinho, como eu te disse, que você tem talento, você também provou. Mas aqui, quase todo mundo que vem aqui no Qual é o Seu Talento, tem talento. E a gente escolhe aqueles que tem um talento especial, que estão prontos pra seguir na competição. Entendeu? Sim. Ah, pra competição, eu não acho que você tá pronto pra seguir. Eu sou obrigado a tirar você da competição. Tá bom? Leva o meu abraço e o meu carinho. Tchau! Obrigado, Tiago. Posso te ensinar uma coisa? Pode. Você nunca pode desistir e não queira ser famoso, queira ser reconhecido pelo talento que você tem. Uhum. Então vem aqui, dá um abraço, irmão. Tchau! Tchau! Tchau!